Nós convidamos a torcida Esmeraldina para que participe do programa Nação Esmeraldina porque vocês terão a promessa de que, caso consigamos mais de mil adesões, e isso cobrirá o custo operacional do programa, todo centavo advindo do programa Nação Esmeraldina será destinado à aquisição de novos jogadores. Essa é uma promessa que a diretoria faz a vocês e quanto mais torcedores tivermos fidelizados com a Nação Esmeraldina, maior quantia monetária teremos para aquisição de novos valores. Contamos com vocês.